A gente só chama de revolução um movimento que promove uma transformação radical, quer dizer, profunda, que vai na raiz de uma estrutura de uma sociedade. E a Revolução Russa, ela sim pode se dizer uma revolução, porque ela transformou de maneira profunda a estrutura da sociedade russa e abalou o mundo no século passado, no século XX. Aí eu coloquei aqui duas imagens para vocês. O filósofo grego Aristóteles fala que nós temos cinco sentidos. Concordo com ele. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Isso cai em concurso. Ele diz que a visão é o nosso principal sentido. E eu gosto de trabalhar com as questões visuais com vocês, porque ajuda a guardar na memória o conteúdo. Aí eu coloquei aqui duas imagens, uma com o Lênin, que é o grande líder da Revolução, ele era um advogado, também tinha conhecimento, formação em história, era um intelectual, falava algo em torno de seis línguas, e ele vai conduzir boa parte do processo da Revolução Russa. É um líder intelectual ligado às camadas operárias. No outro lado aqui, eu coloquei uma foto, aqui já é uma fotografia, a da esquerda é um desenho, aqui à direita eu coloquei uma fotografia de época, preta e branca, como era na época, não tínhamos ainda fotografias a cores, mostrando alguns dos líderes da Revolução, e o Lênin também está aqui no grupo. Tem aqui o Trotsky e vários outros líderes da Revolução Russa. Vamos começar então agora com o nosso texto. Vamos começar com os antecedentes. Como estava a Rússia antes de começar a Revolução? No século XVIII, vai de 1701 até 1800, a Rússia era governada por um czar. Essa palavra às vezes cai também em concurso, bom que vocês saibam. O czar era um governante com um poder altamente centralizado, com um poder absoluto, quer dizer, ele concentrava os poderes em suas mãos na Rússia há séculos. Se a gente quiser fazer uma comparação, um pouquinho grosseira, mas serve para ajudar a entender. Se vocês lembrarem lá do Luís XIV, rei da França, que era um monarca absolutista, o czar tinha um poder concentrado na Rússia que se assemelhava ao poder dos monarcas, como o Luís XIV, na Europa absolutista. Só para poder ficar fácil, a comparação é uma maneira interessante de a gente assimilar o conteúdo. Bom, em 1713, a capital da Rússia, que era Moscou, foi para São Petersburgo. Depois é bom procurar no mapa também. Em homenagem a Pedro o Grande, que foi um dos czares que mais desenvolveu, expandiu o território russo. Ele, Ivan o Terrível e outros czares russos. dominando regiões e povos próximos, assimilando várias culturas. Então, olha só, a Rússia, que a gente vai ver aqui a Revolução de 1917, ela é um amálgama de culturas. Como assim um amálgama de culturas? Juntava vários povos sobre o controle, sobre o controle, o domínio do governo russo. Então, a dinastia que dominava era a dinastia Romanov. Sabem o que é uma dinastia? Quando o poder está numa família e é passado, depois que sai o governante, por morte ou afastamento, seja ele qual for, por falta de condições mentais de continuar no governo ou pela própria morte, que é a mais comum. Você vai ter gente da mesma família sempre governando. Então, o poder é passado dentro da própria família, de pai para filho, ou para um sobrinho, para um irmão e por aí vai. Bom, na época da Revolução Russa, o czar que comandava a Rússia era o Nicolau II, que a gente vai ver aqui, que não era um bom administrador. Tinha problemas sérios com a administração do país que ele governava. abrigava, então, vários povos com várias línguas, costumes, religiões diferentes. A religião que predominava na Rússia e continua predominando é o cristianismo católico, mas não é o cristianismo católico romano, como eu professo. É o cristianismo católico ortodoxo. Era o país mais populoso da Europa. Vocês sabem que a Rússia tem territórios na Ásia e na Europa, tá bom? E, importantíssimo, 85% da população russa vivia no campo, ou seja, era um país eminentemente agrário. Isso é muito cobrado em concurso de vocês. Como é que era a Rússia antes da Revolução? Era um país que tinha uma concentração de terras na mão de alguns grandes fazendeiros e a grande massa da população, 85%, mais ou menos, era de camponeses, tá? Pobres. Esses camponeses, né? Chamados de mugiques, eram explorados pelos senhores rurais, pelos grandes senhores de terra, tá? Passavam fome e miséria. A Revolução vai acontecer, obviamente, muito em função da fome e da miséria do povo. Vocês devem estudar isso no segundo ano do ensino médio. E a Revolução Francesa, por exemplo, bem anterior à Revolução Russa, um dos motivos da Revolução Francesa é que o povo não tinha pão para comer. Um povo miserável, um povo faminto, é um povo propenso a fazer revoltas, rebeliões e, quiçá, revoluções. É o que diz o Iverke, no caso também da Rússia. Bom, na década de 1890, existia um pequeno grupo incipiente de burgueses, né? Burgueses aqui é homens com empreendimento, mais ricos, que têm o capital, que podem ter indústrias, que podem ter fábricas, que podem ter comércios, tá bom? De pequena, grande ou média, né? Monta, não importa. Alguém está ligado ao trabalho da produção, ou, quem sabe também, da especulação econômica e financeira. Além dos empresários, do comércio e da indústria, os senhores rurais, o alto clero, o alto clero da Igreja Ortodoxa Russa, eles tinham privilégios dentro do país, tá? Privilégios em relação às questões jurídicas, em relação às questões políticas, e também até econômicas. Isso vai ser motivo de insatisfação depois da população, obviamente. Vamos trabalhar aqui o mapinha? Porque o mapa é sempre muito bom. Olha aqui o que era a Rússia em 1533. Olha, a Rússia, originalmente, na fronteira com a Escandinávia, aqui com a Finlândia, tá vendo aqui? Era um território bem pequeno, tá? Já em 1533 a 1689, aqui vai ter o governo do Ivan, o Terrível, tá? Que eu comentei no outro slide com vocês. A Rússia vai conquistar grande território. Inclusive, aqui a Sibéria, né? A gente fala da Rússia, lembra do frio, né? A Sibéria, a temperatura é baixíssima, tá? Não sei agora, com o aquecimento global, obviamente, vai até aumentar a temperatura, o que é um problema para a humanidade, mas a Sibéria é realmente muito frio. Depois, com Alexandre I, tomando essa região aqui, tá? em vermelho, tá? O sonho dos russos era também conquistar o Japão, tá? E tentaram, mas foram derrotados pelos japoneses. Também queriam dominar a Coreia. Originalmente, era isso e se tornou o que nós conhecemos hoje. Nós sabemos que a Rússia é o primeiro, né? É o maior país do planeta. O território da Rússia, ele é mais de duas vezes maior do que o território brasileiro. não chega a três vezes, mas é mais de duas vezes maior do que o território brasileiro. E aqui a gente tem a expansão do território russo, tá bom? Até as portas do século XX. Então, no contexto do capitalismo europeu-ocidental, a Rússia era um país pobre, mas que estava tentando se desenvolver também economicamente. Como é que o Kizar, tá? Nicolau II, tentou empreender o desenvolvimento do seu país. ele começou a tomar muitos empréstimos, tá? Da Alemanha, da França, da Suíça, da própria Bélgica, da Inglaterra, não podemos esquecer da Inglaterra, da Itália, que estava se unificando e não tinha tanto assim naquele momento poder emprestar dinheiro para os russos. Só que, olha só, quando você desenvolve um país pegando dinheiro emprestado, pegando empréstimos, né? Vultuosos, grandes, de outro país, você vai fazendo com que a sua economia seja dependente. Quando chega o século XX, a Rússia, ela continua a ser um país eminentemente rural, eminentemente agrário, com uma população majoritariamente camponesa, mas que já tem algumas grandes cidades com uma classe operária, com trabalhadores e operários organizados. A gente vai ver aqui, São Petersburgo, a gente vai ter Moscou, e algumas outras, Kiev, que está na Ucrânia, Kiev, e outras cidades. Eram basicamente cinco grandes cidades, mas a maioria do povo não vivia no espaço urbano, como nós vemos aqui no Rio de Janeiro, no espaço urbano do Rio de Janeiro. A maioria do povo russo vivia no interior como camponeses, embora tenha crescido na Rússia algumas cidades e também uma classe de trabalhadores, operários, organizados, estruturados e que vão brigar pelos seus interesses. Bom, havia também os narodniks, que seriam populistas, uma tradução literal. Existia entre eles os anarquistas, só para quem não sabe, os anarquistas são um grupo de esquerda, extrema-esquerda, mais até do que o comunismo. Para os anarquistas, os operários deveriam tomar o poder, acabar com o poder da burguesia, se apropriar das fábricas, das indústrias, dos equipamentos, do capital, dos bancos, dos correios, tudo que estava na mão do Estado ou do burguês capitalista. Tomando o poder, eles fariam a passagem direta para o fim do Estado. Entre os partidos políticos, havia o Partido Socialista Revolucionário, com forte base entre os camponeses e o Partido Operário, que vai abrangir um grupo quantitativamente menor, social-democrata russo, que seguia desde Karl Marx, filósofo, alemão, que propunha como alternativa ao capitalismo uma organização e uma revolução dos trabalhadores, dos operários, essencialmente, não dos camponeses, dos operários, estruturados, conscientes, não alienados, não pensando segundo os valores da burguesia e que tomassem o poder pela violência. O Marx propunha o fim do Estado burguês e a implantação de uma ditadura, ditadura mesmo, da classe trabalhadora operária. tomar as fábricas dos patrões, entregar na mão dos empregados, dos trabalhadores, tendo uma elite intelectual para poder conduzir esse processo e o país que se instauraria e depois a ideia seria difundir isso pelo mundo e acabar com o capitalismo. É por essas e outras que vocês vão ouvir falar tão mal de comunismo, porque a proposta do Marx era acabar com o capitalismo e nós vivemos numa sociedade que é capitalista. Essa teoria foi pensada e planejada para substituir o capitalismo. Obviamente que os capitalistas não vão gostar disso nem um pouco. Assim como os alemães, os socialdemocratas russos defendiam uma revolução social em duas etapas. A primeira era chamada de democrático-burguesa. Então, seria paulatinamente, tá bom? que daria fim aos privilégios feudais da Rússia. A Rússia era um país tão atrasado que ela tinha ainda marcas profundas do feudalismo. Feudalismo é medieval do senhor feudal que tem muito poder. Direito de primeira noite sobre as mulheres quando elas casavam, relações pessoais do feudalismo. A Rússia ainda tinha isso para a gente ver como era um país atrasado. Segundo o próprio Karl Marx, a Rússia não seria um lugar ideal para se fazer uma revolução popular-operária. Até porque não era um país de operário, era um país basicamente de camponeses. Então, estaria, na verdade, fora daquele arcabouço teórico que o Marx pensou. Bom, envolveria o capitalismo com instituições liberais. Na segunda etapa, viria a supressão do capitalismo e a implantação do socialismo, que é um caminho para chegar ao comunismo. No comunismo, todos nós seríamos iguais. Não existiria ricos nem pobres. Bom, em 1903, aconteceu o segundo congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo na Bélgica. Nesse congresso, a questão da filiação ao partido foi calorosamente discutida e aí vão surgir aqui algumas figuras importantes, tá bom? Como Vladimir Illich Ulyanov ou Lenin, tá aqui Lenin, tá bom? Que vai ser o cara que vai comandar a Revolução Russa depois, que tinha formação em direito. E o outro, que é o Július Martov, também é famoso, mas nem tanto quanto o Lenin. E aí, eles tinham duas propostas diferentes, tá bom? E aí vai, né? Qual a proposta do Lenin? Organizar os trabalhadores, os operários, para que eles tenham consciência de classe, que não pensem como uma burguesia, que tenham uma consciência socialista e que esses caras sejam disciplinados, organizados, para poder destruir o capitalismo. O outro grupo era comandado pelo Martov, que tinha uma outra proposta. Era necessário construir um partido, seguindo o modelo alemão, que se viu, né? Lá na Internacional Socialista, antes. E aí, desobrigando o trabalhador de participar das atividades partidárias. Essa proposta de não obrigar o trabalhador a participar das atividades partidárias era mais comum do anarquismo. Tá? Você vai participar se quiser. A ideia do socialismo é que você deve, de fato, participar, porque, senão, você vai ser um operário alienado. Alienado o que quer dizer por fora, que não entende o mundo que você vive. Houve uma votação dentro do grupo, que aqui vai depois se dividir em dois partidos, antes era um grupo só. O Martov teve 27 votos e o Lenin 24. Só que depois, um grupo de membros do Martov saiu, abandonou os debates políticos, como estava acontecendo na Rússia. E quem passou a ter maioria foi o Lenin, o grupo do Lenin. E aí, o Lenin e o seu grupo passou a se chamar de maioria, que, em russo, quer dizer Bolchevique. E o grupo minoritário, que passou a ser o grupo do Martov, passou a ser chamado de Menshevique. O que depois vai acontecer? O grupo Bolchevique vai querer promover uma revolução de fato. O Menshevique vai tentar promover um entendimento, uma aproximação com a burguesia para poder chegar ao socialismo de maneira mais pacífica, desculpa, de maneira mais pacífica, mais lenta, mais gradual. Mas quem vai levar a melhor vai ser o pessoal do Lenin e os seus amigos Bolcheviques. Tá bom? Aí eu botei aqui para a gente, só para a gente fazer ter noção, tá? Os símbolos, tá? dos Mensheviques, uma estrela de cinco pontas, vermelha, quer dizer, esquerda, aqui no caso muito mais do que esquerda, tá bom? Eu sou esquerda, mas eu sou uma esquerda muito light. Aqui é o grupo dos Mensheviques, tá bom? Que era um pouco mais tranquilo sim, a gente vai ver aqui. E do outro lado, os Bolcheviques. O símbolo aqui é importante para a gente, tá? Que aqui é a união dos operários pelo martelo. É o símbolo do comunismo depois, né? O martelo dos trabalhadores urbanos, do operário, em geral. E a foice, que é a ferramenta de trabalho, uma das, né? Do trabalhador do campo, do homem rural. Então, o símbolo deles vai ser o quê? A foice e o martelo. O vermelho é o sangue do povo trabalhador que vai lutar na revolução para poder fazer a revolução também operária, tá bom? Vamos seguir aqui. Aí vamos chegar aqui agora a dois momentos que a gente vai fechar a aula com isso aqui. O Domingo Sangrento e a revolta do encouraçado Potemkin, que virou filme, tá? Do Sergei Eisenstein da Rússia. É um clássico do cinema. Um dos grandes clássicos do cinema. Bom, uma grande crise, então, abalou o regime. O Kizar, Nicolau II, já vimos aqui, cheio de problemas internos, ele arranjou uma guerra no Pacífico. Deixa eu pegar aqui o mapa. Vou botar aqui no mapa rapidinho que é a Júlia. Aqui, ele arrumou. O que acontece? A Rússia, ela tem essa saída grande aqui para o oceano, Ártico, para o mar Ártico. Só que o mar Ártico aqui, gente, isso aqui durante seis meses do ano vira gelo. Então, a atividade comercial aqui é muito mais limitada, é mais remota. O grande sonho dos russos era conquistar a terra para cá, tá bom? Vindo para o oceano Pacífico. para dominar essa região, os russos acabaram entrando em choque com os japoneses. O Japão não era tido como uma potência na época. Os russos do Nicolau II fazem guerra com o Japão e olha aqui o que o povo passava necessidade na Rússia. Ele faz a guerra com o Japão e perde a guerra para o Japão. Olha só, ele tem um problema interno para poder tirar atenção do povo. Muitas vezes os políticos fazem isso. Ele cria um foco de problema no lado externo para poder agregar o povo na guerra contra o inimigo comum, que seria o Japão. Só que o Japão havia se modernizado e deu uma surra nos russos, do Nicolau II. Humilhou os russos. Arrasou a marinha russa. Ora, então, olha só, vejamos aqui. Ele tem problemas internos no país. Aí, vai arrumar uma guerra no exterior para tirar o foco da questão interna. Ele perde a guerra no exterior. Ele só piorou as coisas porque está mal internamente e também está mal externamente. Ele perdeu a batalha. Isso vai gerar muita insatisfação entre a população russa, que passava fome muitas vezes. Então, esse povo revoltado, com baixíssimos salários, vocês sabem disso, aqui não existiam direitos trabalhistas, enfrentando fome e frio, os operários entraram em greve em São Petersburgo para tentar sensibilizar o Kizar. Nisso, um grupo de homens foi à rua, foi no palácio de inverno do Kizar, pedir para o Kizar dar a eles pão e paz, não ficar arrumando guerra com o Japão e dar pão para o povo pobre. Quem comandou esse movimento foi um padre católico ortodoxo chamado George Gapom, que não está aqui. O George Gapom foi com os estandartes, com os símbolos, com representações dos santos católicos ortodoxos, levou para o Kizar, tentando sensibilizar o Kizar, pedindo isso aqui, pão e paz. Os soldados do Kizar abriram fogo contra o povo e matou centenas de pessoas. Matou, tá bom? 92 mortos imediatamente, mas depois morreu ainda muito mais gente, tá? E aí, o frio, o inverno russo, o sangue das pessoas mortas se misturou ao gelo. E aí ficou famoso como o domingo sangrento, tá bom? Esse padre morreu também no evento, tá? O Jorge Gapol. Isso fez com que boa parte do povo pensasse o seguinte, com esse governo não dá para ter diálogo. O povo tentou dialogar com ele e ele mandou fuzilar a população. A partir de então, as greves se multiplicaram, os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos que vão formar os conselhos chamados soviets. Então, eram sindicatos de trabalhadores de operários que cada vez tem mais bronca do imperador, do Kizar. Para piorar o Kizar, ele tinha um filho que tinha problemas sérios de saúde, né? E ele tinha lá um chefe religioso que era o Rasputin, que se dizia que tinha poderes mágicos e tinha muito poder sobre o imperador, sobre o Kizar. E isso piorava ainda mais a popularidade do Kizar, tá? Os mandos e os desmandos do seu chefe religioso que era o Rasputin. Bom, a situação da crise piorou, os marinheiros revoltados comiam mal, comiam comida estragada, apanhavam, isso aqui lembra a revolta da Chibata, que nós já vimos em outras aulas, tem vídeo-aulas sobre isso lá no nosso canal, tá? A revolta da Chibata aqui no Rio de Janeiro. De algum modo, ela tem inspiração nesse movimento aqui da revolta do encouraçado Potenquim. Então, um grupo de marinheiros tomou o encouraçado Potenquim e fez uma revolta contra o governo. Então, olha só, está pipocando revolta contra o governo. É um governo muito instável. Eu botei aqui as imagens para vocês, tá? O Domingo Sangrento, o povo fuzilado pelas tropas do Kizar, famoso, não confundam, atenção, na história da humanidade tem outro Domingo Sangrento. se eu não me engano, 1972, na Irlanda, tá? Quando um grupo de pessoas, de cidadãos, né? Se rebelaram contra os mandos e desmandos da Inglaterra, na Irlanda, e aí o governo inglês matou lá, fuzilou um bocado de gente. Foram um pouco mais de dez mortos, mas matou bastante gente, né? Toda vida vale, por favor. E aí ficou famoso como Domingo Sangrento. Depois isso virou música do U2, Sunday Bloody Sunday, tá bom? Do Bonavox. Então, se eu ouvir a música do U2, ela fala do Domingo Sangrento da Irlanda, não do Domingo Sangrento da Rússia, pra não confundir, tá? Porque tem dois na história. A gente tá vendo aqui o Domingo Sangrento da Rússia, de 1905, 6, tá bom? E aí, aqui o Encoraçado Potenkin, aqui é a capa do filme. Eu tenho esse filme, inclusive, aqui em casa. É um clássico do cinema, tá? Pressionado pelas revoltas e pela derrota militar para os japoneses, já vimos isso, o Kizar se comprometeu a formar um parlamento. Vamos democratizar um pouco, vamos fazer um parlamento na Rússia. E fez, ele vai chamar de Duma, que é o parlamento, tá? Seria a Câmara dos Deputados e dos Senadores aqui pra gente. Só que o Kizar viu que depois as revoltas populares diminuíram. e no que diminuiu, ele foi enfraquecendo a Duma. Ou seja, ele é um ditador. Ele até faz concessões ao povo quando ele vê que as concessões são necessárias. Mas logo que ele pode, assim como qualquer governante autoritário que tem na história da humanidade, ele vai de novo, né, vou usar um termo que se fala muito hoje na política, ele vai esticando a corda e vai apertando as oposições, tá bom? Bem, nessa brincadeira, não são brincadeiras, nas revoltas russas, o Lênin acabou sendo expulso da Rússia e ele vai pra Europa, onde ele vai ficar estudando, tá bom? E depois ele volta pra Revolução Russa só em 1917. Então, durante alguns anos, o Lênin ficou fora da Rússia, fora da Rússia, promovendo a Revolução lá de fora, tá bom? Bem, Nicolau II vai cometer um grave erro quando chega 1914, nossa última aula, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Ele resolve que a Rússia vai lutar na guerra. Só que a Rússia é um país despreparado. A organização bélica militar da Rússia tava muito, mas muito aquém dos alemães. Alemães tinham significado e já era uma grande potência do mundo, rivalizando com a Inglaterra, havia ultrapassado a França, inclusive, era muito mais avançada do que a Rússia. E a Rússia vai fazer guerra contra os exércitos prussianos, da antiga Alemanha, perdão, da antiga Prússia, que agora virou Alemanha, e também contra as tropas austríacas. Então, na guerra contra alemães e austríacos, a Rússia passa vergonha, os soldados estão mal armados, mal alimentados, morrem de fome, morrem de frio e longe de casa, mal vestidos. Com esses milhões de mortos, o povo vai aumentando a sua bronca, o seu, vamos dizer assim, o seu ódio em relação ao Kizar. Então, vou parar por aqui, mas é o que a gente tem que entender, na semana que vem a gente continua. O que acontece aqui para a gente? O Kizar, ele está aumentando a sua impopularidade. Ele tem um governo ditatorial, ele não dialoga com a Duma, que é o parlamento, ele vai fechando o poder em torno de si mesmo. Quando o povo vai pedir para ele pão e terra, pão e paz, ele manda fuzilar o pão, a gente viu aqui o caso do padre lá, Jorge Gapão. Ele arranja uma guerra feia contra o Japão para poder tirar a atenção do povo da crise interna. Apanha do Japão, é humilhado pelo Japão, então, ele está ficando muito mal. Imagina vocês aqui, milhões de pessoas morrendo na Primeira Guerra Mundial. Essas pessoas têm parentes, esses parentes vão culpar pela morte dos seus, dos seus familiares, o Kizar, pela sua má administração. Isso vai aumentando a impopularidade do governo muito ruim dele. Aí, na semana que vem, atenção, a gente vai retomar esse assunto, e aí a gente vai ver a revolução propriamente dita. O que nós vimos hoje foi todo o contexto, todo o quadro da introdução da Rússia. Uma Rússia que é um país eminentemente camponês, uma população campesina, com um grupo de operários, sim, em algumas cinco grandes cidades da Rússia, operários organizados, que vão também acabar conduzindo essa revolução russa, junto com os camponeses, contrariando a própria pressuposição teórica do Karl Marx. a gente vê uma Rússia aqui numa crise enorme, numa grande concentração de renda, com um pequeno grupo de ricos e uma grande massa de pobres. E nenhum país sustenta por tanto tempo, tanta barbárie e tanta miséria. E vai acabar culminando na Revolução Russa que a gente vai ver na próxima aula. A gente hoje só viu os antecedentes disso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, então? Então vou parar por aqui, tá? Fala comigo. Alguma dúvida? Luiz, Nátaly, fala comigo. Não, qualquer coisa é um leio novo para fazer os exercícios. Isso, isso. Perfeito. Aqui no final tem duas atividades que é sobre a aula de hoje que vocês vão fazer para mim, tá bom? Estamos estudando. Não se sintam menores do que ninguém. Vocês têm aula e vão fazer vestibular, tá bom? Eu vim da escola pública como vocês. passei para onde eu quis como eu quis, tá? Claro, tem que ter oportunidade, né? Vocês têm professores bons no Sabin que gostam de dar aula, gostam de trabalhar, tá bom? As tecnologias que a gente tem para trabalhar, se é o Zoom, se é o Meet, se é o Hangout, sei lá. Aí são outras questões, mas o importante é que a gente queria fazer, queria estudar, né? E a gente vai caminhando assim, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês. Um abraço e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.